A Feira do Livro de Porto Alegre chega a sua 65ª edição com foco na diversidade editorial como reafirmação da identidade. A diversidade vai estar presente também nas atividades paralelas à feira. Entre as novidades deste ano, um dos destaques é a discussão sobre a educação e a literatura dos povos indígenas, com os escritores Daniel Munduruku e Agaré Yaman no ciclo, o autor no palco. A literatura afro-brasileira também é destaque com diversas atividades especiais dentro do ciclo, A Hora do Educador. Entre os convidados, os escritores Júlio Emílio Brás, Heloísa Pires Lima e Cidinha da Silva. São mais de 100 expositores nas áreas, geral, infantil e juvenil e internacional. Seminários, palestras, debates, oficinas, atividades artísticas e as tradicionais sessões de lançamento e de autógrafo tornam a Praça da Alfândega um ponto obrigatório na cidade. A programação completa você confere no site da Feira do Livro. Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto